treinos livres para o grande prêmio da Itália e Gabriel Bortoletto campeão da Fórmula 3 vamos falar sobre isso agora Olá amigo do ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci Gabriel Bortoletto sagrou campeão da Fórmula 3 nesta sexta-feira os concorrentes precisavam conquistar a pole position que dá dois pontos mas tiveram um quali ruim e Bortoletto foi então campeão antecipado da temporada 2023 da Fórmula 3 o brasileiro inclusive já tem contrato assinado pelo que está sendo dito para a Fórmula 2 em uma equipe boa não seria uma equipe de fundo de pilotão o que é excelente já que os pilotos precisam de um bom carro para mostrar suas habilidades inclusive vou falar do Bortoletto a mesma coisa que falei de Drogovic na época mais atrás Sergio Sete Câmara ou então até agora Enzo Fittipaldi que é o seguinte eu prefiro ver um brasileiro chegando na Fórmula 1 num carro bom mas demorando muito tempo para chegar lá do que indo para a Fórmula 1 de qualquer forma pegando o pior equipe e depois sendo preterido por falta de dinheiro de dinheiro ou algo assim então que o Bortoletto tenha esse bom carro na Fórmula 2 e se for para ir para a Fórmula 1 que tenha também um bom carro para mostrar serviço assim como também o Drogovic que está sendo especulado na Sauber ano que vem tenha um bom carro para poder mostrar serviço esse é o mais importante ter um carro legal para poder mostrar serviço e com isso fazer a sua carreira chegar como por exemplo de Gracie e Bruno Senna ou até mesmo Felipe Nasser em equipes que não conseguiam se manter é péssimo porque você não tem a possibilidade de mostrar serviço em um carro extremamente lento mas tá aí Brasil campeão da Fórmula 2 em 2022 e da Fórmula 3 em 2023 diz aí se você curtiu essa notícia agora vamos falar de treinos livres para o grande prêmio da Itália já pedindo perdão aí para o pessoal dos membros hoje eu não estive online com vocês amanhã estarei sem falta quer dizer se não acontecer nada fora do comum né mas como eu disse tô resolvendo algumas questões pessoais então tá um pouquinho ainda fora de rotina para mim em termos de gravação e tudo mais começando pelas atualizações das equipes conforme você confere a Alfa Tauri trouxe quatro novos upgrades ou quatro mudanças no seu carro incluindo asa dianteira asa de feixe duto de freio traseiro e também uma mudança nos espelhos retrovisores tudo isso obviamente de acordo com a especificação para Monza que é uma pista de altíssima velocidade a Williams tem uma asa dianteira nova a Red Bull tem asa dianteira e asa traseira Ferrari asa traseira e asa dianteira Mercedes asa traseira com duas alterações Alpine asa de feixe McLaren um pacote um pouquinho diferente da McLaren na asa dianteira no duto dianteiro asa traseira end plate da asa traseira duto traseiro então muita coisa alterada nessa McLaren possivelmente para não ter também problema com os freios que é um probleminha que a McLaren teve aí uns dois anos superaquecia Alfa Romeo com modificações na asa traseira e também no duto dianteiro e para finalizar a Aston Martin com alteração na asa traseira não há absolutamente nada dito em termos de mudanças em relação a Haas é claro que ela vai ter uma asa traseira de menor carga aerodinâmica mas não tem nada assim de upgrade por si só informações da Pirelli já que não fizemos o nosso vídeo de guia do grande prêmio nós temos pneus que tem bastante problema com energia longitudinal na parte externa da Pirelli nós teremos C3 C4 e C5 é a gama mais macia da Pirelli pista de altíssima velocidade contração mediana aderência baixa abrasividade mediana evolução da pista mediana estresse do pneu mediano frenagem forte força lateral exercida sobre os pneus baixa e downforce baixo provavelmente menor downforce de toda a temporada a pista que ainda tem o recorde do Rubinho de um 21 zero embaixo você tem as informações de cambagem e também de pressão dos pneus sugeridos pela Pirelli que podem ser alterados após os treinos livres vamos agora o que interessa aquilo que vocês querem saber que a questão de performance e tudo mais primeiro vamos falar sobre velocidade máxima que é o ponto chave de Monza a a Williams chegou a 347 sendo que a Alpine foi a mais lenta a 335 isso falando de treino livre 2 a Williams é um carro que nós já falamos inúmeras vezes tem uma pressão aerodinâmica muito baixa um carro que não gera downforce é um carro ruim então em pistas de alta acaba sendo bom e a diferença entre a Williams e Alpine é grande equipes como Alpine Mercedes McLaren Aston Martin Alfa Romeo podem sofrer bastante até a Red Bull só que a Red Bull ela tá propositalmente com uma asa traseira com um pouco mais de carga do que as outras equipes porque o carro já é muito rápido de reta e provavelmente não andou tudo que podia nesse treino livre até porque tem um gráfico que mostra que a Red Bull não tá necessariamente pisando tudo ou tá no modo de motor mais conservador falando do comparativo entre Norris e que foram os dois carros que estiveram ali nas cabeças no segundo treino livre nós temos alguns dados curiosos por exemplo a Ferrari mais rápida de reta como você viu no gráfico anterior e o Norris tendo um desempenho melhor nas curvas o que é curioso já que Monza é uma pista que por mais que você tenha um carro bom de curva ainda assim a tendência é que quem tenha uma velocidade de reta por si só se dê melhor mas mesmo com essa diferença com carros com características opostas Lando Norris ficou muito próximo do Carlos Sainz o que também foi uma surpresa para muitos e comprova mais uma vez a evolução absurda da McLaren é claro temos que esperar classificação temos que esperar corrida mas a McLaren deu um salto fantástico nessa nesse período da temporada fazendo valer o escalonamento como temos defendido já um bom tempo você deve estar se perguntando em relação ao ritmo de corrida pois bem a bandeira vermelha causada pelo Sérgio Pérez tirou um pouquinho da graça das equipes em fazer os long runs tanto é que você vai ver no gráfico do Fórmula Uno basicamente Pérez Verstappen Sainz e Hamilton como os caras com tempo ali que dá para você tirar uma média tempo de Pérez Verstappen foi muito parecido nos médios outros o Sainz já ficou bem para trás e o Hamilton também só que aquele negócio nós não sabemos quantas voltas esses pilotos ainda dariam não sabemos carga de combustível não sabemos muita coisa só que a Red Bull na frente não assusta pelo contrário é o mais provável mesmo e por último mas não menos importante nós temos os pneus ainda que as equipes têm ou que cada piloto tem para o final de semana essa locação vai mudar após o treino livre 3 obviamente mas pelo menos fica informação para você já ter uma noção do que cada um está gastando como por exemplo o Hamilton ainda tem quatro pneus macios novos para usar isso pode ser uma vantagem seja para corrida ou para o quali lembrando que neste final de semana teremos aquele qualifying em que as equipes serão obrigadas a usar em compostos específicos Q1 duro Q2 médio Q3 macio mas é isso esses foram os testes do grande prêmio da Itália e eu quero saber o que você viu de diferente se você tem alguma informação legal também para passar aí comente não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada e claro entre na instant game para estar consumindo seus jogos gift cards com desconto de grandes lançamentos como Starfield e você ainda ajuda o canal um grande abraço valeu e falou o que você tem algum tempo que você tem um bom 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 Obrigado.